Presta atenção, olha, tá vendo quem é essa aqui que tá aparecendo aqui, tá vendo, olha quem vai bater a campainha, tá vendo, senhorita Kederman Fernandes, tá vendo, e agora, quem é o errado, eu procurei, olha. Já tô em casa, quem não assistiu o vídeo passado, não vai entender muito bem, então assista o vídeo anterior se você não assistiu, tá, e véi, como vocês viram no último vídeo, deu ruim, minha ex veio aqui, eu fui ajudar, fui tentar ajudar, e acabei sendo prejudicado, porque, mano, esses dias tá sendo muito difícil pra mim, porque a maré tá contra mim, e eu tô tentando nadar contra a maré, e não tô conseguindo, tô sendo atingido, apredejado. É depois que o Diogo atacou ela, mano, com Danone, sujou ela todinha, eu me senti responsável e no direito de ajudar, e o mínimo que eu poderia fazer, era ceder a casa, pra ela ir se ajeitar e não sair toda lambuzada, porque assim, ninguém, eu não ia gostar de ser recebido desse jeito, seja lá quem for, não iria gostar de ser recebido assim, e ainda mais sair na rua todo lambuzado, então, na hora, eu me senti, perdi a consciência e me senti no direito de ajudar, então assim, ajudei, levei lá no banheiro, nem poderia, eu reconheço o meu erro, que eu não poderia ter entrado lá no banheiro, ter deixado ela se limpar e sair fora, até porque ela me denunciou, foi na justiça, trouxe mandato de distância, e mesmo assim, ela veio aqui pra se desculpar, tá ligado? Eu não entendo, eu não tô entendendo, eu acho que eu tô errado na história, também, talvez, talvez não, porque até agora eu não tenho provas concretas que a Isa tá por trás disso tudo, então assim, eu acho que também eu tenho que reconhecer a minha parte e não acusar desse jeito, a não ser que eu tenha provas concretas, porque, velho, é muita coisa, e a Ked, mano, pediu pra me provar isso, mano, porque ela tá furiosa, cuspindo fogo pelo nariz, eu vou provar como, só que, pelo que eu me lembro, quando isso aconteceu, mano, aconteceu aqui, porque se minha memória não falha, quando eu saí aqui, ela já tava aqui, mano, nesse local aqui, ó, puta de raiva, como muitos de vocês sabem, mano, aqui em casa tem as câmeras de segurança, e uma delas tá localizada aqui, tá ligado? Então assim, mano, eu tô na expectativa de ter pegado nas câmeras de segurança, então eu vou procurar aqui, tá ligado? Eu vou entrar aqui nas câmeras de segurança, vou pesquisar aqui o momento ideal, o momento exato, é, as câmeras aqui em casa tão com um problema, por quê? Antigamente as câmeras de segurança ficavam aqui no meu estúdio, no meu escritório, e eu via tudo por aqui, entendeu? Editor, coloca um trechinho de quando as câmeras estavam aqui, mano. Rapaziada, como eu imaginei, como eu tinha imaginado, mano, olha, olha que filhos da mãe, mano, olha isso, vocês viram aí, né? E aí, mano, como eu tava viajando muito, e a mãe ficava aqui só com o Paulo, eu decidi mudar pra cá, já até liguei as câmeras de segurança aqui, pra poder também ela ficar de olho, ter essa tranquilidade, essa segurança, porque quando eu viajo, eu costumo trancar meu estúdio, então assim, fiz toda essa mudança, e aí, por enquanto, que não coloco o móvel aqui, pra poder instalar a TV, instalar esses cabos aqui, ó, que os cabos, ele tá vindo aqui, ó, HDMI vem pra cá, que ele é grandão, tá ligado? E fica aqui, mano, nesse monitorzinho aqui, todas as gravações daqui de casa, durante assim, um mês, fica armazenado aqui, ou seja, a hora que eu precisar recuperar as imagens, eu entro, pesquiso, encontro. Enquanto eu não fazer essa mudança toda, tá um pouco complicado pra mim, então o que eu vou fazer? Porque tem que procurar a data e a hora e os minutos, tá entendendo? E como eu preciso colocar com o mouse e não ter uma posição melhor, eu vou procurar aqui e volto com vocês assim que eu encontrar. Se eu encontrar, né, que eu espero que eu não esteja no azar também, pra não perder essas imagens das câmeras. Vocês podem ver, ó, que fica meio ruim pra poder eu mexer, porque não tem. Então assim, eu mexo aqui e vai mexer na TV. Então eu vou procurar e volto com vocês daqui a pouco. Eu encontrei... Eu encontrei... Eu encontrei as imagens! Mano, vou dar um conselho. Coloca a câmera na sua casa, você não vai se arrepender. Às vezes te livra de coisas que nem vai me livrar agora, mano. Eu vou mostrar a filmagem pra vocês aqui. P***, pariu, mano. Vou até gravar pelo meu celular aqui que vai pegar melhor a imagem. Agora nós vamos ver junto a imagem que o Diogo joga o Danone. Eu não vi ainda, eu quero ver junto com vocês, tá ligado? Tô gravando pelo meu celular. Olha a parte que ela chega. Olha a parte que ela chega, tá ligado? Ela chega, olha. Bate na campainha. Olha, ela toca de novo a campainha e eu quieto no meu canto, mano. Eu quieto no meu canto, tá ligado? Olha só. Olha o Diogo chegando aí, mano. Olha o Diogo chegando aí. Com o Danone, mano. Olha só. P*** que pariu, velho. Você conversa um pouco aí, ó. Eu acho que aqui ele tava mandando ela embora, porque eu não tava aqui. O f*** é que meu carro tava aqui, tá ligado? Então isso aqui já entregou tudo, mano. Eu tenho que aprender a botar meu carro pra dentro. Aqui é a imagem de agora, ó. Aqui é de... Olha, derramou. P***, mano. O cara passa olhando. Tão vendo aí, né? Tem umas provas. Concretas. Agora eu vou lá na casa da Kevin, eu vou buscar ela pra cá e vou provar isso. Pronto, mano. Chega. Tá ligado? Chega. Chega por hoje. Eu vou lá e volto com vocês quando chegar, beleza? Cheguei pra provar a minha inocência, mano. Pelo menos uma coisa boa. Bora lá. O Ked, mano! É eu, mano. Tudo meu filho? Tudo bom, meu patrão? Voltei de novo, desculpa me incomodar. Cadê a senhorita Ked, mano? Ixi, mano, ela tá brava ali. Não, eu sei que ela tá brava, mas... Não sei como você chama ela pra mim, porque eu preciso levar ela lá em casa pra mostrar um negócio. Ah, entendi, mano. É que ela tá com raiva. Eu não sei o que foi, não. Eu vou te explicar aqui, tá? Vou ser sincero. Mano, aquela menina, tem a Isa, ela foi em casa, tá acredita? Ela foi em casa e a Ked não pegou muito na hora. Mas como ela teve coragem de ir lá, mano, depois daquela intimação. Ela tá querendo te ferrar mesmo, mano. Mano, aquela... Ela falou que não era pra aceitar ninguém, ninguém, ninguém que viesse. Ela tava. Nem padre, nem vispo, nem... Ninguém. Não, não, eu também tava ferrado. Até que... Ela não tá acreditando que não tem culpa. Entendeu? Ela, mais uma vez... Ela não consegue provar com vídeo, mano. As câmeras de segurança. Presta atenção, o Diogo, mano, ela foi lá se desculpar. E aí o Diogo atacou ela com danão, mano. O Diogo! Nossa... Eu me sinto culpado, tá ligado? Porque foi o Diogo. Eu falei pra ele, Diogo, se caso ela venha por aí, venha aí, não tô. E ele atacou a menina. Entendeu? Nossa... Ela flagrou na hora e pensou que eu levei ela pra lá, mas eu não levei. Chama lá ela, pode chamar. Pode chamar, mano. Não, faz... Melhor. Quando a barra tá limpa, mano, tá ligado? Eu vou provar pra ela que não é eu que tô fazendo essas bacharias aí. O que é, Di, mano? Abre essa porta, por favor. Volta aí. Falicó me dá lá pra casa, vambora. Pra quê? Porque eu tenho provas. Você não disse? Você não foi bem clara comigo se eu tivesse provas? Você iria acreditar em mim? Tô mentindo? Não. Pois eu tenho provas. Vambora. Deixa eu ver que eu tô tão limonhinha. Amor, eu tenho provas que não foi eu que chamei ela, tá? Sabe como? Sabe como? Como? Pelas câmeras de segurança. As câmeras de segurança flagrou o momento. E eu vou mostrar pra você, pra você, entendeu? Não achar que eu sou um cara cafajeste, capaz de levar, entendeu? Pra lá e tá no banheiro. Então, assim, só me acompanhar. Vamos, 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 vamos. Por favor, tá? Sem estresse. Quando você ver a filmagem, aí você opita se você vai ficar com estresse ou não. Tá, meu. Tá? Quer ir, Manoelis? Quer ir com nós, mano? Mostrar pra tu como é que foi a cena. Não, pô, vamos ver em tu. Vamos lá, vamos lá. Tranca as coisas aí e se embora. Estirinho, vamos. Bora, que eu vou provar minha inocência. Bora, pode vir. Entra. Entra, querido, mano. Entra. Deixa eu dar a play aqui, que eu já deixei no jeitinho ali, ó. Vai, senta-se, por favor. Senta-se. Senta-se, mano. Por favor, tá bem. Eu vou dar o play aqui, pra poder ela ver. Deixa eu ver aqui, porque esse tá meio que um problema. Presta atenção, mano. Olha. Tá vendo quem é essa aqui que tá aparecendo aqui? Tá vendo? Olha quem vai bater a campainha. Tá vendo, senhorita Kederman Fernandes? Tá vendo? E agora, quem é o errado? Eu procurei. Olha. Agora tu presta atenção, quem vai chegar aqui e o que que essa pessoa vai fazer. Tá? Preste atenção. Olha só. Tá aqui, ó, batendo. E eu tava ocupado na hora. Ó. Ó. Olha. Quem chega com o Danone aqui. Olha. Conhece, Kederman? Conhece. Quem é? Eu. E o que foi que ele falei? Ó. Olha a parte que ele joga, olha. Ó. Sendo que aqui eu pedi pra ele, só mandar ela embora. Dizendo que eu não tô aqui. Só que o carro tava dando spoiler. E agora, Kederman? Desculpa. Hum? Desculpa. Você tinha razão. Eu me alterei. Mas eu também... Tu queria que eu fizesse o quê? Eu cheguei aqui, tu tava dentro do banheiro com a menina? Tu queria que eu tivesse ficado numa boa? Impossível, meu filho. Mas você teria esperado pra mim lhe explicar. Não. Sabe por que que eu não esperei? Porque eu já tava cansada. Porque eu já tinha insistido tanto pra tu deixar essa história pra lá. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu vi aquela cena, eu não me aguentei. Eu tava tentando evitar me poupar, passar raiva. Então, eu simplesmente fui embora. Fui pra minha casa. Quando eu estivesse mais tranquila, a gente conversava. Aí você foi lá falando que queria conversar, que ia me provar, que ia ser aquilo. Aí eu não pude fazer nada. Mas eu confio agora. Eu acredito. Eu tô vendo. Tá. Mas ela veio aqui dizendo ela pra pedir desculpa. Por quê? Por tudo? Por tudo. Mas ela jurou que ela não tem nada a ver com isso. E foi onde eu caí na realidade e também deixei um pouco o ego de lado. E me perguntei. Pô, mano. Será que realmente ela não tem nada a ver e eu tô acusando ela sem provas concretas? Tá entendendo? Não é porque aquela menina falou. Eu não vou confiar em uma menina que falou o nome errado. Que mentiu. Porém, essa menina também eu não tenho provas. Entendeu? Essa outra. Ou seja, não tenho provas. Pois então eu vou lhe fazer só um pedido. O quê? Depois disso tudo. Depois de ter visto isso tudo. Meu único pedido é, deixa essa história pra lá. Chega. Chega de procurar ex. Chega de procurar fãs. Chega de procurar saber. Chega. Acabou. Eu quero paz na minha vida, eu quero paz nas nossas vidas. Então chega. Se ela já pediu desculpa. Beleza. Perfeito. Já deu o que tinha de dar. Ela já veio aqui, já conversou com você, já lhe pediu desculpa. Então já chega. E graças a Deus que essa camerazinha de segurança aqui provou tudo. Porque aí quem ia se lascar totalmente na história era eu. Tá entendendo? Mas enfim, prometo. Tá? Prometo que eu não vou mais atrás dessa história. Tá bem. Tá certo? Tô confiando dessa vez. O que importa é que você conseguiu parar, mano, é que eu ajudei e deu certo. Mano, obrigado, velho. Não, pô. Eu confio em você porque eu vi tudo que você faz por ela, mano. Só tenho a agradecer. Obrigado. E amor, pra encerrar essa história. Por tudo, todo o estresse, tudo que aconteceu. Vamos deixar isso de lado. A gente tem um chá revelação pra fazer. Pois é, tanta coisa acontecendo. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Eu vou pensar em um lugar que não seja aqui em São Raimundo. Depois de hoje, mano, eu não vou fazer aqui nessa cidade. Tá ligado? Tô ferrado. Tá ligado? Então eu vou caçar um lugar, nem que seja outro estado, outra cidade. Mas deixa comigo. Eu vou preparar uma coisa bem legal, tá? Tá bem. Pra poder a gente passar limpo nisso. Tá bom. Tá? Tá bom? Prometo, tá? Ok. Te amo. Também te amo. E ali, mano? Obrigadão, mano. Eu agradeço por tudo que você tá fazendo aí. Desculpa, mano, por esse mal entendido, tá ligado? Não, por que isso, mano? A gente entende demais. Mas depois disso, mano... E outra, mano, sua atitude foi top, mano. Porque você, tipo, se fosse outro cara, teria deixado pra lá. E você não. Você correu atrás pra tentar mostrar que você é um cara direito. E era isso que eu tava querendo falar pra ela? Provar pra ela? Aham. Se ligou? Porque, tipo, a maioria das pessoas não ia ligar. Ah, minha consciência tá limpa. É exatamente isso, né? Não, você mostrou pra ela o quanto era importante pra você e foi lá e provou que, de fato, o que você queria provar. E agora tá esclarecido, não tá, mano? Tá. Quase esclarecido, né? Mas, pelo menos, deu pra poder você sentir o quanto eu me senti injustiçado e eu fui atrás dessa história. Sim, eu entendo. Tá? Bom, família, depois disso, mano, eu tenho uma dívida com a Ked, mano. Eu tenho uma dívida comigo, tenho uma dívida também com o momento que a gente tá pra presenciar, que é saber o sexo do nosso filho, se é um homem, se é uma menina, a gente não sabe ainda. E ainda tá chegando o momento. E eu queria fazer aqui, queria fazer com os amigos, queria convidar todo mundo, queria fazer várias coisas legais nesse dia, tá entendendo? Só que, mano, depois do que ocorrido, velho... Não vai dar. Não vai dar pra me fazer aqui, tá ligado? Vou deixar pra outro lugar. E eu vou atualizar vocês, tá? Mas aqui, eu não faço. Quero esquecer, passar o pano. Valeu. Que fica de aprendizado, que fique de aprendizado, né? Agora, caçar o que fazer. Como fazer, se deixar a revelação. E eu vou atualizar vocês, tá? Mas eu tenho que vazar daqui. Tenho que sair fora daqui. Pelo menos por uns tempos. Pra onde eu não sei. Mas eu preciso sair fora daqui. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto